Em qualquer parte do mundo, o sistema educacional é dividido, digamos, em ciclos. Temos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, como é dito. Hoje vou focar um pouco mais na questão do ensino superior das universidades, que começaram a ter essa estrutura, digamos, ou esse conceito de universidade, muito distante em termos de tempo, lá na Idade Média, Universidade de Bolonha e Universidade de Paris. Aqui no Brasil, ela chegou bem mais tarde, no século XVIII, em Salvador e no Rio de Janeiro. Sempre houve, especialmente nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, uma dificuldade muito grande de acesso da população como um todo às universidades. No tempo do Império, inclusive nos primeiros anos da República, muitos jovens, filhos de famílias abastadas, de fazendeiros, enfim, iam cursar suas faculdades na Europa, especialmente em Coimbra, em Portugal. E essa diferença de acesso, ela se manteve e até os dias atuais ainda temos essas dificuldades. Então, o acesso, ele vem se dando e se deu, é geralmente para aquelas pessoas ou para aqueles filhos de famílias em que as condições de preparação e todas as condições permitiam, numa disputa, a terem sucesso. E hoje, esse quadro mudou um pouco, falando sempre das universidades públicas. Mas houve aí, nos anos 80 e 90, um aumento muito grande da oferta de vacas, por conta muito das universidades privadas, que se espalharam por esse país. A nossa região é um exemplo bem acabado disso e, certamente, em outras regiões também aconteceu isso. Temos um conjunto muito grande de universidades, a oferta de cursos, tanto universidades públicas, quanto universidades comunitárias, confeccionais e assim por diante. Isto, claro, ele permitiu que tivéssemos que os jovens dessas gerações aí conseguissem cursar os seus interesses em termos de cursos próximos das suas residências. E isto, naturalmente, fez com que mudassem o perfil de muitas regiões, de muitas localidades. Cachoeira do Sul, por exemplo, hoje é um polo educacional. Nós temos alunos vindo de tudo que é parte. Importante se dizer que onde estão localizadas essas universidades, além desta questão econômica que ela é evidente, ela traz para as comunidades ganhos muito grandes. Porque acaba os alunos e os professores e a própria estrutura organizacional dessas instituições interagindo com as comunidades através de projetos, através de discussões qualificadas que fazem com que se mude o próprio quadro existente, seja urbano, seja rural, de toda uma região. Aqui nós temos, para falar de duas universidades públicas, nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, com o campus de Cachoeira do Sul, e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A UFSM, por exemplo, tem mais de 200 projetos em diferentes áreas e que vem atuando junto com alunos e professores com muita intensidade e proporcionando à Cachoeira do Sul e à região muitos benefícios. A UERGS não é diferente. A UERGS tem também esse trabalho e tem dois cursos de excelência aqui, que é a Administração e Agronomia. Então áreas distintas, seja a questão da agricultura, da ecologia, enfim, a questão da mobilidade urbana, todas têm tido projetos e têm tido avanços muito grandes. Mas o importante para concluir é que essas duas instituições formadoras, elas ainda não tiveram seus projetos concluídos de implantação. Faltam recursos e esses recursos, tanto para a UFSM quanto para a UERGS, eles são extremamente necessários para que tenhamos melhores condições de infraestrutura, laboratórios, inclusive pessoal e docentes, porque sem isso não é possível fazer, continuar fazendo todo esse trabalho com a intensidade e com a qualidade, por conta hoje, sem dúvida, das direções dos dois campos e também dos próprios docentes e alunos. Então nós temos, enquanto comunidade, seja de Cachoeira do Sul ou seja comunidade regional, abraçarmos essas causas aqui. E o que seria isso? Mobilização comunitária, envolvimento dos políticos para que esses dois campos tenham a possibilidade de terem seus projetos originais concluídos. Isso vai trazer benefícios para todos e, sem dúvida, é um compromisso que foi assumido tanto pelo governo federal quanto pelo governo do Estado e que, obviamente, tem que ser cumprido. Boa tarde.